A CIDADE NO BRASIL Agora entendi a diferença. Café branco é com leite e café preto é puro, sem açúcar. Yes. Olha só, não é que hoje foi o cliente que me ajudou? O senhor merece até um prêmio. What about a slice of cake? Que tal uma fatia de bolo? É cortesia da casa. Uma boa forma de praticar um idioma é conversar com alguém que domine bem a língua, como eu fiz hoje. Bye! Uma parceria WiseUp, a escola de inglês oficial da Copa do Mundo. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL